É isso aí galera, continuando mais um vídeo aqui pra vocês do nosso projeto Ferrusca Aqui o nosso Super Fusca Eita, reta final Então é isso aí galera, começando mais um vídeo Espero que vocês gostem E eu tava esperando uma peça chegar Ela chegou Vou mostrar pra vocês Então, bora pro vídeo É galera, é isso aí então Chegou aqui a nossa peça Cara, eu tô muito ansioso pra ver como é Isso aqui vai salvar a gente Tavamos esperando muito por isso, né Luquim? Tava Eita, será que vai dar certo, cara? Eu acho que vai Vamos lá ver então Olha aí Luquim Que legal, cara Cara, é grande, hein? É bem maior do que um amortecedor O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é um atuador linear É usado muito na robótica, na indústria Ele é um pistão de mil newton Isso aqui vale a mil quilos Ele levanta mil quilos nessa ponta Você vai colocar 12 volts aqui E essa haste aqui vai levantar Pelo que eu comprei Eu pedi de 150 milímetros Essa haste ela sobe 15 centímetros Então é o suficiente pra levantar ali o nosso vidro Mostra aí Luquim O vidro do Fuscão É um vidro bem pesado A estrutura do Fusco foi pesada Então a gente precisaria Um só levantaria aquela estrutura Mas a gente precisa colocar dois Pra não ocupar espaço Eu poderia muito bem colocar no meio e levantar Só que na hora desse teto de fibra aqui Guardar já ia ter conflito Então a gente precisou comprar dois ali pro vidro E o outro é pro teto Então a gente tem três brinquedinhos desse aqui É pesado, viu Luquim? Aí ó, três Legal? Ele tem, cara Tem um soquete aqui Vamos ter que tirar esse soquete Pegar os dois fiozinhos Pra gente ligar a bateria E testar ele Vamos ver como ele funciona Aí galera, já desencapei Eu tirei aqui o conector que tinha aqui Porque a gente não tem soquete pra ele Então, eu vou tirar, vai ser melhor Depois a gente faz a soda no fiozinho Monta do outro jeito Tô aqui com a bateria Vamos fazer uma ligação É... Vamos acionar a Iro, né? Vou ligar aqui, Luquim? Vamos ver se vai acionar O outro aqui é rápido Sei lá, tô achando que vai ver Mas não tem problema Ele levantando Aí ó Vamos ver até quanto ele vai Acabou Vamos ver qual o tamanho da haste Vamos ver se é quinto dinheiro Mas pra quinto é quinto também É quinto todo aberto É até um pouquinho a mais Porque isso aqui não conta Esse aqui é fio Então eu tenho um pouquinho mais de 15 Vamos descer ele Agora é só inverter aqui os polos Podia ser mais rápido, né Luquim? Podia É isso que eu falei cada vez A gente vai trocar esse sistema aqui De vidro elétrico Por um atoador Só que a gente perde na velocidade Mas tudo bem O que a gente quer É que ele levanta esse vidro pesado Então agora começa a montagem Começa a montagem dentro Vamos ver aqui que vai dar isso Levantar Eu tenho certeza que vai Porque levanta mil quilos Cada coisinha De você me que não tem quilo Porque é mil milton Ele levanta cem quilos Então vai colocar dois Duzentos quilos Para levantar fácil E aí pessoal Fiz um teste aqui Quanto tempo levou para a haste subir Para sair a haste inteira Aqui do componente Levou 19 segundos Então agora a gente vai instalar E vamos ver se ele vai levar esse tempo Mesmo ou não Bora lá E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. É isso aí galera então coloquei mais uma base aqui de suporte tá ponteado isso aqui é para o nosso motor do meio motor que faz o teto aqui guardar dentro do Fusca e faz o teto também abrir e já fiz outro suporte igual a este aqui que eu terminei de fazer para esse motor aqui da lateral e mais um para eles eles vão ser ligado ali naquela base da targa que fica o vidro assim vai conseguir levantar tá mudando todo tipo de suporte que tinha antes como agora a gente tá com o motor certo que é tudo mais fácil e mais bonito também né cara é isso aí legal E aí para conseguir puxar só que alto ia ficar feio ia aparecer nessa altura aqui ó essa barra fica atrás do banco então não aparece e essa parte trazer o Fusca a gente não vai usar então foi o único jeito de colocar esse sistema assim bom já tá ali preso embaixo como eu falei preso em cima e agora a barra interligada olha aí como ficou aí como ficou o que o Luca vai acionar ela vamos ver se o teto consegue guardar para ativo aqui ó E aí tá puxando falei tá abrindo ó é bem demorado né cara ou não que você acha daqui não tá aceitável tá legal né a gente vai ter que colocar o limitador por que que ela caiu a articulou aqui ó assim E aí entendi então se você mandar subir não vai rolar não vai vai quebrar mas tenta para você ver ela tá vendo forçando ele reto agora e isso ela tá vendo onde tá articulando não tá articulando aí tá forçando a barra qual que é a solução menino a solução a gente vai descobrir agora fica aí E aí É galera depois de muito teste consegui montar aqui os atuadores lineares achei que era só colocar e tava pronto mas não é muito mais difícil do que pensei não por questão de força porque o pistão é muito fácil de instalar acessibilidade a força de fazer ele é tranquilo maior problema é o ângulo se você coloca o ângulo errado o esquema não abre totalmente certo ou ele fecha muito e depois falta para abrir cara é uma confusão pode ver que eu até bloqueio o ponto traseiro aqui ó eu tinha colocado aqui a base aqui atrás como mostrei só que não deu faltou abrir tudo eu cheguei mais para cá não deu também aí eu coloquei aqui ó tá vendo marca de solda aqui ó não deu esse ponto aqui foi que eu consegui a barra já troquei ela porque a barra que tava aqui olha só o pistão conseguiu empenar ela entortou tudo estourou essa barrinha que que eu fiz eu interliguei ela reta e coloquei duas duas barras assim deixando ela mais forte então assim funcionou já eu mostro pra vocês agora eu quero ver outra coisa é um pistão aqui ó que faz o vidro levantar já coloquei ele tirei a articulação aqui 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 não pode ter articulação e o único lugar que deu certo foi aqui então esse do vidro é fácil ele só tá na função de empurrar o mais difícil foi fazer isso aqui ó ele conseguiu entortar o tubo e a questão de ângulo dele também aí que eu vou fazer agora eu vou colocar o vidro aqui atrás e vamos ver se ele aguenta eu ainda não testei para ver se ele consegue subir o vidro se ele subir eu acredito que vai dar tudo certo ali já tá tudo montado já tá os três motores tem um motor atuador ali outro aqui esses dois faz parte do vidro e o do meio que vai fazer guardar aqui o nosso teto colocar o vidro agora e testar é galera coloquei aqui o vidro traseiro olha aí vidro que vai levantar isso aqui tudo é um vidro bem pesado cara eu não sei ao certo quantos quilos tem mas eu chuta aí uns 10 a 11 que eu resolvendo é bem pesado ainda tem essa estrutura aqui e assim e por dentro ficou assim essa barra aqui que faz a ligação dos braços articulados no teto vai ficar atrás dos bancos então nem vai aparecer se aparecer vai ser um pouquinho aqui entre o vão do banco que fica o que eu quero saber mesmo e se vai aguentar levantar eu filmar aqui para vocês vamos ver se vai dar certo é o pistão é de mil Newton ele tem que levantar 100 kg a gente tem dois motores então vai dar 200 kg vamos ver isso só que muita coisa interfere nesse peso a questão de ângulo falei como a base nem cima quanto mais baixo eu coloco desse ponto de articulação mais pesado fica o vidro vai forçar o motor eu tinha colocado aqui nessa parte de cima esse ponto subiu aqui o que acontece não deu curso para abrir o vidro tudo aí eu desci ele só fica mais pesado força mais o motor é por isso que eu quero testar agora vamos ver cara que alívio nossa tô muito feliz mesmo porque funcionou a gente já tentou de tudo para fazer essa parte subir nada dava certo claro demora um pouco porém funciona olha aí levantou isso aqui tudo cara tô muito aliviado sério mesmo porque deu tudo certo conseguiu levantar o vidro que é bem pesado é que eu falei ele demora um pouco porém funciona funciona muito bem na prática como vocês viram agora fazer o teste completo o que a gente quer que esse fusca vira é conversível então vai abrir de novo aguardar o teto vai fechar vai virar o conversível né legal vamos fazer esse teste completo agora é isso aí galera como vocês viram funcionou muito bem conseguiu guardar aqui o teto olha aí como fica a barra desce né porque o teto desceu então a barra fica mais escondida ainda depois colocar o banco nem aparece cara ficou muito bonito cara agora sim tô bem satisfeito com o resultado cara um negócio bem simples né conseguiu resolver nosso problema não é barato porém resolveu ali aquele tanto de esquema elétrico de vidro tava só é deixando um ambiente poluído aqui não tava resolvendo nada olha aí como três motorzinhos resolveu nosso problema agora eu vou fechar o teto para vocês verem olha aí que bacana é galera funcionou muito bem deu tudo certo cara que a livre mesmo todos os mecanismos funcionaram claro tem uma demora aí mas é normal e para tirar um pouco desse direito demora vai ter a programação que vai trocar entre teto e vidro para fazer esse sistema de conversível para carro fechado bem rápido né vai ficar bem legal porque a gente tá trocando manual tudo na bateria mas depois colocar essa placa que vai controlar tudo isso vai ficar bem mais rápido e a questão do vidro da porta aqui é agora eu consigo consertar aquela brecha eu não tinha como mexer por conta de teste no teto agora sim a gente passou dessa fase de de teto automático cara muito bom cara que a livre mesmo a gente passou dessa parte agora eu consigo finalizar essas partes que estão interligados no teto finalizando isso a gente consegue é deixar o carro pronto para pintura fica muito legal muito da hora agradecendo o pessoal que foi na inauguração da loja física do mecânico estava aí o daiane o tiluca o pessoal de belo horizonte que apareceu na quinta-feira que teve agora passado obrigado mesmo de coração quem foi lá conversou com a gente valeu mesmo muito obrigado então é isso aí o vídeo é esse até o próximo episódio é isso aí se não é inscrito se inscreva se gostou desse seu like até o próximo episódio valeu o